Bom dia para todos que nos ouvem e nos assistem, através dos Guarás Canavieiros, está aí o irmão Zé Ricardo, grande operador de Bel, montado ali na supercarregadeira SC800, um grande operador, está aqui no meio aos pedagrais, puxando essa cana, a cana de açúcar, o conhecido como palitinho doce. E você que nos assiste, os Guarás Canavieiros, estamos falando com você diretamente de Pernambuco, Brasil, cidade de primavera. A região é muito acidentada, quem faz o carregamento e o tombo dessas canas, é este imprimento formidável, imprimento que desempenha uma função muito importante aqui na região, por ser uma região muito acidentada. Essa região aqui nossa é muito acidentada, estamos a cerca de uns 700 a 800 metros de altura, e ali por baixo tem uma curva muito fechada, uma região mole também de várzea, é muito molhado, é uma região baixa, mas dá para passar. E vamos colhendo por aqui, mas como vocês veem, é um lugar muito acidentado, né? E ali já chegou outro carro, é o chamado Pof Pop. Aquele ali o motorista é conhecido como Cricri, é o Cricri. Aqui ó, já vai ela ali ó, a carregadeira, chamada Bell, é, o desempenho dela é muito bom, muito eficiente. Ele vai por ali ó, vai embolar a cana, é, vai fazer o carregamento. Ali de cima ele sobe, depois desce, é, é um terreno muito cheio de pedra, né? Muita pedra, mas é um maquinário que é muito fundamental para a região. Tá ali o irmão Zé Ricardo, é um operador muito bom. E alô você, operador de Bell, uma boa tarde para você, um forte abraço dos Guarazcanavieiros, cujo diretor é o Crispim Antônio, é o fundador dos Guarazcanavieiros. Você é admirador, também dessas funções, tratorista, operador de Bell, operador de carregadeira, e os demais também que, que nos acompanham, os cortadores de cana, também um forte abraço. Os bituqueiros, também tem uma função muito fundamental. Isso aqui é igual uma caixa de marcha, é uma verdadeira, é cheia de engrenagem. É um dependendo do outro, para que possa ser efetuada com sucesso a colheta dos palitinhos doces. Aí já vai descendo ali, ó, vai formando o moio, e ele empurra aqui, né? Vai pra baixo, acompanhando ali, ó. Essa daqui já foi tudo onde ela veio, ó, muito alto, muito acidentada, pelo ângulo da câmera, vocês devem perceber que a onda baixa, muito alto. Aí, ó, tá do outro lado das montanhas, a gente faz o contorno dela todinho, pra pegar a rodovia, pra chegar até o fim. Ali, ó. Ele vai formando ali, ó, as moios, os moios da cana, né? Um grande abraço para os amigos da usina Cucaú, usina Estreliana, usina Cruanji, usina Caeté, Alagoas, usina Altinga Leão, Alagoas, usina Paísa, Alagoas, usina Santa Maria, um forte abraço aí, o Tutu e os demais, situada também em Alagoas. A você de Campo Belo, situado em Amaragi, Pernambuco, um grande abraço pra vocês, nosso chefe de tráfego lá, rolando, um abraço, Léo Gilson, e muitos outros amigos que fazem parte dessa equipe. Aí, ó, em primeiro, trabalhando.